A sustentabilidade da vida no centro é a autodeterminação dos nossos corpos e territórios, é nossa história, memória, conhecimento e práticas ancestrais dos povos negros, indígenas e nativos como um ponto de referência. Povos soberanos, integração dos povos baseada na solidariedade, complementariedade e reciprocidade, o sentido público das políticas, a democratização do Estado com base no poder popular, a desmercantilização da vida e da sociedade, construção de espaços livres do poder do mercado, desmantelar o poder das transnacionais e apostar na economia solidária. Mudar assim as lógicas e formas de reprodução e consumo, reduzindo as distâncias e ruralizando o urbano. Tornar visível, reconhecer e reorganizar o trabalho doméstico e de cuidado, com corresponsabilidade entre todos os seres humanos, especialmente os homens, as comunidades e o Estado. Projetar sistemas de justiça que reconheçam a cidadania de pessoas migrantes, dissidentes sexuais e pessoas não binárias, que não reforcem a opressão e o racismo. Serviços públicos que garantam a reprodução social e Estados que construam suas políticas a partir do comum e do reconhecimento dos valores comunitários como a autogestão. Enfrentar a financiarização da vida e o endividamento. Fortalecer a economia real, a economia a serviço da humanidade e sua vida em harmonia com o planeta e com o resto dos seus habitantes. Valorizar os tempos de cuidado com a vida, de construção comunitária e de participação política como referência.